Prepara o olho que lá vem o choro, prepara o bosque que lá vem bebida O travesseiro para a sua insônia, para os piores dias da sua vida Não vai ter cor pra te consolar, é só você e o seu coração Não adianta nem experimentar, que dessa vez cê não escapa não Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Olha o sumingue do DJ, tem que respeitar É Jopson Pontes, é Jopson Pontes Bora meu DJ, é Cristiano nos teclados do neguinho Prepara o olho que lá vem o choro Prepara o boso que lá vem bebida O travesseiro para sua insônia Pra os piores dias da sua vida Não vai ter cor pra te consolar É, é, só você e o seu coração Não adianta nem espermear E dessa vez cê não escapa não E quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo E quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Joga o solinho, meu DJ É pra balançar Tem que respeitar, tem que respeitar Abraçar minha amiga Cileide Minha amiga Michele A minha esposa Elisa que tá aqui também, ó Guerreira Gente, me acompanha em todos os cantos que eu estou É bom demais Meu amigo Michel Obrigado pelo carinho, obrigado pela força Bom demais Meu parceiro Dudu Academia Power Life Música 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 Tchau, tchau.